Olá pessoal, sejam bem-vindos. Há mais um semestre, eu sou a professora Tayana Libório, mestre na área de educação superior, também graduanda no curso de ciências contáveis, licenciada no curso de sociologia e também sou especialista na área de metodologias. E estou trazendo para vocês esse bate-papo sobre técnicas de apresentações para trabalhos acadêmicos. Afinal de contas, nós na academia, na universidade, praticamos várias técnicas durante nosso processo de aprendizagem. Então, para hoje, nós iremos tratar, nós temos a seguinte agenda de seminário, as técnicas de seminário, painel, mesa redonda, estudo de caso, palestra, conferência e TCC. Lembrando que essas são algumas técnicas que são utilizadas no meio acadêmico e que aqui nós iremos tratar do como fazer. Tá, pessoal? Porque para cada técnica dessa, nós temos também mais especificidades, mais critérios que podem ser abordados, mas, né, aqui nós vamos nos ater a discutir o como fazer, o que se trata e como se faz. Então, vamos lá, falando inicialmente de seminário. O que é o seminário? O seminário, ele é uma técnica de estudo, tá, que inclui a pesquisa, inclui a discussão, inclui o debate, também tido como uma técnica eficiente de aprendizagem, né, quando, claro, aplicado de forma correta, elaborado e apresentado também, né, seguindo os critérios que o seminário, ele traz. Quais são os passos para se fazer um seminário? Inicialmente, a pesquisa bibliográfica, tá, então, quando é solicitado um seminário, para elaborá-lo, é preciso pesquisar, tá, então, a pesquisa bibliográfica é o primeiro passo que nós damos para iniciar aí o seminário. Logo em seguida, nós temos, claro, se pesquisamos, temos os debates que são feitos a partir dessas pesquisas acadêmicas, né, que são solicitadas ao longo, aí, das, do semestre, das disciplinas, das várias disciplinas que vocês cursam, né, e que abordam também todos os cursos, tá. Então, quais são as finalidades gerais da técnica do seminário? Então, são duas, basicamente. Então, a primeira é aprofundar o estudo a respeito de determinado assunto, e a segunda é desenvolver mesmo a capacidade de pesquisa, de análise, a sistemática também dos fatos, através, né, do raciocínio reflexivo, preparando, né, vocês, alunos, discentes, para também, né, ter uma dicção e um senso crítico de forma clara, de forma objetiva nos trabalhos científicos. E o que é que o seminário, ele traz? O que é que ele proporciona? Então, o seminário, ele possibilita, como nós já vimos, a pesquisa bibliográfica, né, ele também busca, aí, revelar tendências, revelar aptidões para pesquisa científica no estudante, traz também a questão do ensino, da utilização dos instrumentos que são lógicos, de um trabalho intelectual, né, de um trabalho acadêmico, mostra também a maneira correta de se coletar o material para pesquisa, trabalha a interpretação e a crítica, né, de trabalhos também mais avançados. Então, com o seminário, o estudante, ele vai pesquisar ali vários autores que tratam daquela temática, para estar buscando ali as melhores colocações, interpretações que são, aí, solicitadas, né, trazendo, claro, o senso crítico para esse tipo de trabalho, tá? E o seminário, também, ele proporciona ensinar e trabalhar, né, em grupo, desenvolver o trabalho em grupo, desenvolver também, aí, o sentido de comunidade intelectual, né, de comunidade acadêmica. Então, o seminário, ele proporciona observação e a reflexão, né, sobre o processo de aprendizagem, o processo de ensino ao qual ele foi direcionado, e leva, também, a assumir atitudes de honestidade, de exatidão nos trabalhos. Afinal de contas, quando estamos fazendo um seminário, quando se trata de um seminário, por exemplo, em grupo, então, nós temos ali, né, que está desenvolvendo todo um processo de trabalho, de cooperação entre as pessoas, para que aquele seminário, aquela atividade, ela seja feita da forma que foi solicitada. E isso exige de nós, né, aí, honestidade no momento, ah, não, não vou poder ir hoje pesquisar, eu não vou poder ir na reunião, mas eu vou estar interagindo de forma online. Hoje, nós temos a nosso favor a tecnologia, né, possibilitando, aí, outras formas de aprendizagem, né, com a pandemia, nós também ganhamos outras ferramentas, né, que é esse contato que nós temos online e que proporciona, né, também a gente avançar, aí, em vários níveis, né, de conhecimento, de troca, enfim, tá, pessoal? Bom, então, quanto técnica, o seminário, ele é realmente eficaz, tanto que é utilizado, né, de forma constante durante o ensino superior, tá? Então, o seminário, ele também traz uma abordagem interdisciplinar e envolve o exercício do espírito crítico do aluno, ok? Bom, então, o que é que forma um seminário? Quais são os componentes de um seminário? Para se elaborar um seminário, primeiramente, nós precisamos da figura do coordenador. E quem é o coordenador? Se tratando do ensino superior, o coordenador, geralmente, é o professor, aquele que, eventualmente, vai orientar como vai ser elaborado, né, esse seminário, vai introduzir a temática do seminário, ou as temáticas, né, que vão estar aí fazendo parte do seminário. Então, o professor, na figura, geralmente, de coordenador, que vai dar os primeiros passos para a elaboração do seminário. Mas, professora, poderia ser, né, um outro componente na figura do coordenador? Pode sim, né, perfeitamente. Isso vai do contexto, né, ao qual o seminário ali será aplicado. O organizador, o segundo componente para que o seminário, ele aconteça, é o organizador. E quem é que é o organizador? O organizador, ele traz aí a figura que surge apenas quando o seminário, ele é grupal. Eu preciso de alguém, né, eu preciso de um líder. O organizador, ele se comporta como líder ali do grupo, e ele, né, vai estar aí distribuindo as funções, vai estar coordenando o grupo, né, dizendo o que cada componente pode estar fazendo para construir o seminário. Além do coordenador, do organizador, temos a figura do relator ou dos relatores, porque pode ser mais de um componente. Quem é o relator, né, o relator é aquele que vai expor os resultados dos estudos. Então, no momento que foi feito todo o passo a passo da pesquisa, né, então o relator, ele vai estar apresentando ali o resultado dos estudos que foram feitos, tá. Então, apesar da figura do relator, se o seminário, ele é grupal ou não, né, ou sendo individual, a responsabilidade pelo êxito cabe também a todos os elementos, todos os componentes. E geralmente, quando nós vivenciamos as práticas aí do seminário, percebemos, né, que muitas vezes o grupo, né, ele é composto, né, claro, né, por seus componentes, mas, né, às vezes aquele componente, ele, né, fica ali de forma isolada na sua pesquisa, e, na verdade, o seminário, todos têm que entender do assunto. Se todos forem os relatores, todos irão estar, né, apresentando aí, né, fazendo a apresentação dos resultados, tá. E o trabalho grupal, né, ele exige essa cooperação entre todos para que ele saia realmente, né, um trabalho com êxito. E o comentador, quem é a figura do comentador? Quando passamos uma técnica como o seminário, muitas vezes o estudante, ele ainda não teve a disciplina de metodologia, né, então, ele vai fazer o seminário dentro do que, ele vai pesquisar sobre o seminário, das colaborações que os colegas vão estar trazendo, mas quando você tem esse conhecimento de toda a estrutura que um seminário deve ter, ele fica diferente, né, por quê? Porque você vai conseguir, né, saber o passo a passo, realmente, de se elaborar o seminário, tá. Então, como eu estava dizendo, quem é o comentador? O comentador, ele pode ser somente um estudante ou ele pode ser um grupo, né, um grupo diferente do que está apresentando o seminário. Ou seja, quem é o comentador? Os comentadores. O comentador, os comentadores é a turma, né, ao qual está ali assistindo aquele seminário e tem, né, um conhecimento e pode, né, ter feito uma leitura e tem um conhecimento prévio daquele assunto que está sendo discutido e vai estar tecendo ali as críticas, as perguntas sobre aquela temática que foi apresentada. Então, essa é a figura do comentador. E, por fim, né, temos aí os debatedores. Os debatedores também, eles são compostos na figura de toda a classe. Então, toda a classe assume aí essa figura de debatedores. Por quê? Porque o seminário, ele também está apto a despertar o senso crítico e a levantar o debate. Então, essa figura de debatedores é justamente, né, o momento de argumentação, né, o momento de esclarecimentos que deve ser feito, né, mas, usualmente, esse momento de esclarecimentos fica para o final do seminário, né, geralmente o grupo apresenta o seminário quando ele é individual também, né, e dá aquele espaço para o debate, né, que é feito aí com toda, com toda a classe, com todo o público que está assistindo naquele momento o seminário. Bom, então, falamos dos componentes do seminário. Além dos componentes, nós temos a estrutura. Como é que o seminário, ele deve ser apresentado, tá? Então, primeiramente, temos que ter uma introdução, né. Uma introdução vai ser uma exposição do tema central. É claro que nesse momento já foi apresentado, né, os componentes aí da equipe ou a pessoa, né, que está a apresentar o seminário e vai para o momento da introdução. Então, você vai trazer a discussão, a exposição daquele tema central que vai ser abordado no seminário. Então, deve-se primar pela objetividade e concisão. Sempre a linguagem clara, concisa sobre a temática que está sendo abordada. Além disso, o conteúdo. Então, aqui vai para, realmente, né, o desenvolvimento do seminário, trazendo os principais pontos de discussões, tá? E deve-se evitar também, aqui, no momento do conteúdo, né, a reprodução dos títulos e subtítulos das obras que são consultadas. A transcrição, ela só deve ser feita, ok? Somente de forma aí, né, absoluta e necessária, seguindo também os padrões da ABNT. Então, se você traz um autor, você vai estar colocando ali, no seu slide, né, a fonte que você tirou ali, aquela citação, né, aquele posicionamento do autor em relação àquela temática. Então, tem que ser referenciado, tá, gente? O seminário também segue as normas da ABNT, né, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, não se deter, né, em pormenores, e a linguagem, ela deve ser objetiva e também deve ser concisa, tá? Bom, além da introdução e do desenvolvimento, temos a conclusão e a bibliografia, que, na verdade, trata-se das referências bibliográficas, tá? Então, o que é a conclusão? A conclusão é a síntese, né, a síntese da reflexão que foi feita com aquela temática que foi abordada no seminário. E não pode faltar aí a linguagem que ela é objetiva, que ela deve ser concisa, tá? Ela deve ser clara no momento que vai se fazer a síntese no momento que vai se fazer aí a conclusão, né, colocando aí o posicionamento que o grupo teve em relação à temática que foi abordada, no caso, né, do seminário em grupo, do seminário em grupo. Bibliografia, como eu disse, a bibliografia, ela é as referências, são as referências que foram as fontes do seminário, da pesquisa, né? Então, todas as fontes, elas devem constar, tá? No material que foi apresentado, seguindo o padrão da BNT, trazendo aí os principais autores, né, que foram utilizados para a pesquisa que fundamentou a apresentação àquele seminário, tá, gente? Então, essa estrutura aí que nós temos é de um seminário, que é a nossa primeira técnica aqui discutida. Além, né, da estrutura, quais são as etapas, né, de um seminário, de modo geral? Então, as etapas nós temos, né, que, primeiramente, o coordenador, como nós vimos, ele vai propor o assunto, ele vai sugerir a bibliografia, ele vai sugerir ali, né, pode escolher os grupos, organizar os grupos, pode escolher o comentador, pode escolher também um secretário para apoiar aí os grupos. Segundo momento, né, a gente trata das normas para apresentação de um seminário. O que é que deve ser seguido para se apresentar no seminário? Bom, então, como eu já tinha dito aqui, tem trabalhos, né, seminários, que, além da apresentação oral, você também vai compreender aí uma parte escrita. A parte escrita, ela vai seguir o padrão da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, toda a parte ali de pesquisa, né, que vai fundamentar aquele seminário, e a parte também que é oral, vai compreender, né, que a gente está falando de técnicas, de apresentações, então, vai compreender os seguintes aspectos. O que é que é preciso para apresentar um seminário? Primeiramente, domínio do assunto. Nós não podemos falar daquilo que nós não temos, né, um mínimo de domínio. Então, você vai pesquisar para poder, né, discutir, amadurecer aquela temática e ter o domínio do assunto que você vai apresentar. Segundo é a clareza. A clareza nos conceitos expostos, tá? Então, temos que ser claros, temos que ser objetivos. Também tem a questão da seleção qualitativa e também quantitativa do material coletado, né, que deve ser aí com uma base suficiente para atender os requisitos propostos pelaquela temática que foi solicitada. Adequação também da extensão, né, do relato ao tempo disponível. Então, se eu tenho um seminário que é de duração de meia hora, então, o seminário, ele deve ser adequado, a apresentação deve ser adequada àquele tempo que foi ali estabelecido, tá? Então, não pode exceder aquele tempo. Então, entre os componentes, vai haver um planejamento para que esse tempo, ele seja atendido, tá? E o encadeamento também das partes, ou seja, o seminário, ele precisa ter, no momento da apresentação, uma sequência lógica, uma sequência discursiva, né? Então, vocês viram que nós temos aí a introdução, temos o desenvolvimento, né, o conteúdo e temos a conclusão, as considerações. Então, nessa sequência, essa é justamente a sequência, o desencadeamento, né, lógico, que deve ser acompanhados pelos componentes aí que estão apresentando o seminário, tá bom, gente? Bom, e de modo geral, as etapas de um seminário, né, são as seguintes. Então, vai haver a formação do grupo, vai haver a escolha aí do organizador, né, que vai decidir quais são as tarefas, né, vai decidir também o passo a passo do planejamento que vai ser colocado para estar ali elaborando o seminário e, logo em seguida, vai também buscar as reuniões, né, com o apoio da coordenação, né, do organizador, o coordenador, o professor, no caso, se tiver as dúvidas, ou o professor, aquele determinado assunto, compreende a temática, né, que nós estamos pesquisando, está dentro do contexto solicitado, então, esse tipo de apoio, né, que é buscado aí do coordenador, no momento, né, que está aí já nessas reuniões de debate, de aprimoramento do conteúdo que está sendo pesquisado para apresentação, né, o organizador, ele vai estar, como eu tinha dito, na posição de um líder, colocando aí as tarefas para cada componente, tá, discutindo junto com o grupo, o material que foi elaborado, arrumando, planejando, junto com o grupo, as etapas, todas as etapas do seminário, ok, pessoal? Então, podemos dizer, né, que, de forma geral, o seminário, ele envolve não somente o grupo que está ali apresentando, mas também deve envolver toda a turma, deve envolver toda a sala, todos os participantes, tá, então, o seminário, ele é uma maneira, é uma técnica efetiva de aprendizagem, tá, então, é importante que todos, no momento da elaboração, no momento da apresentação, todos participem de cada etapa. Então, o seminário é uma apresentação, né, é uma apresentação de um conteúdo que é pré-determinado pela turma ou pelo grupo, o seminário, ele é uma ferramenta que é muito utilizada aí nas salas de aulas dos cursos universitários, então, muitos de vocês já estão habituados a estarem fazendo, né, o seminário, porém, né, hoje, vocês estão aqui, batendo esse papo comigo, aprendendo, né, um pouco aqui, também comigo, sobre os componentes realmente que deve ter um seminário, né, então, é fazer o seminário com domínio, né, com domínio do que é um seminário, tá, então, traz muito benefício você fazer algo que você sabe o que você vai fazer, né, então, assim, o seminário, ele torna-se uma ótima oportunidade de estudos e também de reflexão, né, para o desenvolvimento do dissente, né, do aluno. Uma outra técnica que também é utilizada no ensino superior, o seminário, vale salientar, é uma das técnicas mais utilizadas, mas, temos outras, né, que talvez muitos de vocês ainda não ouviram falar, né, como o painel. Então, o que é o painel? O painel é uma reunião de vários alunos, discentes, né, interessados acerca de uma temática, né, então, no painel, aquele grupo, ele discute ali, ele expõe as ideias, né, diante de uma plateia, diante dos demais colegas, então, é uma, é um diálogo, né, de maneira informal, em tom de conversa, né, de trocar ideias mesmo, e, mesmo que tenha, né, que expõe algumas posições que são diversas, e também, né, que aparecem perspectivas diferentes, trata-se aí, né, de uma exposição, de uma temática, né, onde vai haver um diálogo entre o grupo, certo, daquele determinado assunto. E qual o objetivo do painel? O painel, ele tem o objetivo também de proporcionar o conhecimento de forma mais aprofundada, de uma temática, né, através da discussão, como eu tinha dito, de maneira informal, e que busca a participação mais ativa de todos que estão ali acompanhando, né, que, ao contrário, às vezes, do seminário, não se limita somente a ouvir ou as exposições que estão ali sendo feitas, tá, então, no painel, todos participam dessa exposição, né, dialógica, de discussão, tá, então, vai se expor em um determinado assunto e vai haver, né, a participação espontânea de todos que estão ali por forma de perguntas, de colocações, né, perguntas também dirigidas ao, aos componentes ali, né, do painel, então, é uma forma de disposição também, é uma técnica, né, então, o painel é sempre colocado aí em um tom de conversa, como eu tinha dito já, informal, porém, não dispensa a participação à organização, né, deve-se ter um coordenador, esse coordenador do painel, ele que vai elaborar um roteiro a ser seguido pelos componentes que vão estar ali trazendo a discussão daquela temática, né, esse roteiro, ele tem, né, aí, os, pode ter os tópicos que vão ser abordados, né, a ordem que vai ser abordados esses tópicos, enfim, e é interessante também colocar o número de participantes, né, então, o número de participantes para um painel é de 3 a 6 componentes, tá, pessoal, e a duração? Qual é a duração? Um painel, ele deve durar de 50 a 90 minutos, por que de 50 a 90 minutos? Porque também nós temos a condição de ser uma conversa informal, então, a participação efetiva daqueles que estão ali e dependendo também do número de participantes que está envolvido nesse tipo de técnica de apresentação. Bom, e quais os tipos de painel que nós temos? Nós temos o painel de interrogação, nesse tipo de painel, um dos participantes, ele buscará responder algumas questões que são básicas, pode ser indicada pelo professor, né, as questões aí que vão ser as questões centrais daquela temática, tá, ou pode ser também indicada pelo coordenador, tá, pessoal. E o painel de debate? O painel de debate, os participantes, além de expressar o pensamento, seu pensamento, eles trazem um questionamento, né, o questionamento aí do seu pensamento, as questões aí, né, de sentimento dos demais, que preferencialmente devem ter posições diferentes. O mais utilizado é o de debate, tá, mas são duas modalidades que podem ser trazidas para a sala de aula, e que também agregam, né, aí, construção de conhecimento. Bom, então, para conduzir o painel, temos que ter um coordenador, esse coordenador, o que é que é exigido do coordenador, além do domínio do assunto, o coordenador também tem que ter grande habilidade para produzir as discussões que não devem gerar polêmicas. Então, conduzir, esse coordenador também vai conduzir as discussões, né, para que essas discussões, elas estejam dentro da, do senso crítico saudável. Ah, gente. E as atribuições desse coordenador é abrir a sessão, apresentar os componentes que estão ali naquele painel, levar os componentes a apresentar os esclarecimentos que os presentes esperam ouvir, né, trazer os seus pontos de vista, trazer aí as suas considerações. Então, é o coordenador do painel que vai estar direcionando, né, esses componentes no momento aí da discussão que é feita no painel, tá. Também, propiciar as condições materiais necessárias ao desenvolvimento, né, de todo o trabalho, certo? Inclusive, também, é, direcionando ali, né, a turma, os convidados, é, toda a organização que, né, vai ser necessária para a apresentação do painel é colocada aí nas mãos do coordenador. E distribuir os panelistas, né, a mesa de forma que fiquem em posição oposto aos que tiverem opiniões divergentes, né, então, pode ser colocado, né, não é mesa redonda, viu, gente, para não se confundir. A gente está falando aqui de painel. Então, painel, você pode ter também, né, uma composição desses componentes para apresentação em uma mesa, tá. E intervir na discussão quando se faz necessário. Essa intervenção, ela é afim de quê? De pedir esclarecimentos de pontos que deixaram dúvidas, né, quando um dos panelistas, um dos componentes faz alguma colocação que, de repente, o coordenador, ele verifica que não ficou tão claro, então, ele pode estar pedindo, né, para que esse componente, ele teça mais esclarecimento, fale mais sobre aquele determinado ponto para a turma, também é função aí do coordenador encerrar assuntos e iniciar outros, né, não permitindo que se voltem a discutir temas já debatidos, tá, então, por isso que há um planejamento dos tópicos a serem abordados para evitar esse tipo de situação e também evitar a dispensão, né, a dispensão que pode haver no momento ou outro de uma exposição, de uma oratória, né, ser, tá, então, evitar essa dispensão, comprometendo a obtenção, né, dos resultados que são pretendidos, que foram pretendidos para aquele, aquela técnica do painel, né, ou a apresentação do painel. O coordenador também, ele pode, sem expor seu ponto de vista, propor questões para discussões entre os componentes, tá, então, ele vai instigar os componentes a discutirem pontos que podem ser relevantes naquela, naquela situação, tá, levar também a plateia, né, a turma, a participação de forma organizada através de perguntas também que estejam, que estejam ali no contexto, que são pertinentes, a fazer uma síntese dos trabalhos que foram realizados, né, e também no final, né, da apresentação do painel, agradecer aos componentes e encerrar a sessão do painel é função do coordenador. Então, tá aí todas as dicas sobre painel. Como eu tinha dito a vocês, painel é diferente de mesa redonda, que agora vamos tratar, né, o que é a mesa redonda, pessoal? Muitas vezes, como nós já vimos, a técnica mais empregada é o seminário e esquecemos que existe ou não conhecemos outras técnicas e hoje, né, quem não conhece passa a conhecer, né, outras técnicas de apresentações que nós podemos e usamos, podemos usar e usamos no ensino superior. Então, o que é essa mesa redonda? Então, a mesa redonda é uma apresentação também de pontos de vista ou análises diferentes ou mesmo divergentes, né, de forma aí, divergentes, trazendo fundamentos sobre um tema específico e também seguida de uma sessão de perguntas de debate. Essa é a mesa redonda, tá? Então, envolve a apresentação dos pontos de vista de uma temática, cada mesa, ela pode ser composta aí por, no mínimo, dois profissionais e no máximo seis, né, então vai de dois a seis componentes para a apresentação de uma mesa redonda. E aí, tem média, um total de, a mesa redonda, ela tem uma duração um pouco maior, tá, pessoal? A duração da mesa redonda, ela pode ter média aí de duas horas a duas horas e meia, tá? E esse tempo, ele é dividido entre os que compõem a mesa, tá? É um tempo maior porque também vai envolver não somente a colocação dos pontos de vista, das explanações de determinado tema por aqueles componentes, como também vai envolver a participação dos que estão ali acompanhando, né, assistindo a mesa redonda, tá? Então, a mesa redonda, ela é bem simples, é uma técnica simples, né, de apresentação, porém, não menos importante que as demais, tá? Além da mesa redonda, nós temos o estudo de caso. O estudo de caso é uma técnica hoje também basada no método, né, nas metodologias ativas, tá? Nós também conhecemos aí o estudo de caso como método PBL, né, que é o método de resolução de problemas usado especificamente no nível superior e o estudo de caso trata-se de quê? O estudo de caso trata-se de um processo também de aprendizagem. Então, parte aí de um pressuposto de que a aprendizagem, ela é fundamentalmente, é, ou se fundamenta, né, prepara-se para ser, aí, né, uma peça fundamental de resolução de situações, de resolução de problema, certo? e hoje nós temos de forma bem clara essa necessidade de aplicação de conhecimentos, seja, né, no âmbito acadêmico, seja no âmbito profissional, para resolver problemas, tá? Então, essa capacidade de usar nossas habilidades, nossas competências na resolução de problemas configura a importância de tratar aí dessa técnica de estudo de caso, ou seja, né, aplicar, saber, aplicar essa técnica, aprender sobre estudo de caso, tá? Então, o estudo de caso, ele faz aí uso de pensamento reflexivo, né, de uma busca de uma solução que seja satisfatória, que seja coerente para determinado problema. Como é que o estudo de caso, ele pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado de forma individual, ele pode ser aplicado em grupo, certo? E aí, buscando o quê? De forma individual, vai buscar uma decisão pessoal, né, daquele indivíduo que ali está analisando aquele determinado contexto, aquele problema. E, no caso grupal, você vai ter uma resolução daquele caso, só que, nessa situação, vai haver a participação do grupo, vai haver ali as considerações, as argumentações que vão ser colocadas pelos componentes da equipe, certo? Na busca também de resolver aquela problemática, de trazer a situação mais coerente, mais assertiva para aquele problema. Então, o estudo de caso, ele busca também aí a capacidade de convencimento, né, no momento que você está colocando uma resolução, essa resolução, ela tem que ser, aí, abastecida de convencimento, né, ser desenvolvida e, e, na técnica de estudo de caso, como eu já tinha colocado aqui para vocês, é uma técnica que ela é aplicada hoje no ensino superior, também buscando aprimorar as habilidades, as competências para fundamentar a resolução de problemas na vida profissional. Bom, o estudo de caso, ele estimula a tomada de decisão, a escolha, a escolha mais assertiva e sempre haverá mais de uma solução que pode ser adequada àquele determinado problema. Então, cada indivíduo propõe, né, traz aí diferentes alternativas que podem estar sendo adotadas para resolver aquela situação e buscar ainda mais, aí, né, a unidade na ação. Então, no momento que você vai adotar aquela alternativa, você vai tomar a decisão de ir por aquele caminho. Então, se o estudo de caso, ele está sendo abordado em grupo, né, então você vai, junto com a equipe, né, buscar ali a melhor alternativa para estar apresentando como resolução daquele estudo de caso. E como é que funciona, né, aí a aplicação à técnica do estudo de caso, que é o que nós estamos discutindo aqui, né, a técnica, as técnicas. Então, quando o estudo de caso, ele é aplicado no grupo, é necessário que tenha um coordenador, né, esse coordenador vai fazer o que? Atribuir as tarefas para que seja feito um trabalho mais assertivo, mais articulado, né, e aí buscar considerar a contribuição de cada membro que está ali, trazendo suas percepções, trazendo também suas intuições, né, e evitando aí que o membro, ele venha a prevalecer sobre os demais participantes. Então, todas as opiniões, todas as considerações, elas devem ser colocadas de forma aí a serem analisadas, são importantes, né, e o coordenador, ele ajuda a desenvolver melhor, né, esse estudo de caso, tá, pessoal? E quais são as etapas que devem ser colocadas na elaboração do estudo de caso? O que é que tem que ser feito no estudo de caso? Qual a técnica? Como é que essa técnica ela é aplicada? Primeiramente, é feita a leitura, a leitura cuidadosa, a leitura minuciosa daquela situação, né, geralmente o estudo de caso, ele envolve situações do cotidiano, do cotidiano profissional, né, quando a gente trata aí, principalmente do nível superior, da sala de aula, então vai estar trazendo uma situação específica ali do seu, do contexto daquela disciplina, do contexto do curso, certo? E no momento dessa leitura que deve ser minuciosa, que deve ser cuidadosa, é que vai ser levantados os pontos que estão ali trazendo aquele contexto que está em estudo, né, então vai haver ali as considerações das, dos pontos que estão ali naquele caso, então só através da leitura que vai ser estabelecido, né, aí as considerações daquela, daquela situação, problema, tá, então na leitura, logo após a leitura, e durante a leitura, há também a identificação dos fatos, como eu disse, os principais pontos, os principais fatos que estão ali fazendo parte do contexto, certo? Então, na identificação dos fatos, deve-se reunir os principais elementos que estão contidos no caso, né, de forma sistemática, de preferência, né, fazendo anotações, né, e já considerar também as opiniões, os sentimentos, as intuições, porque a gente também deve lembrar que não somente deve ser aplicado, né, o conhecimento que é científico em determinadas casos, em determinadas situações, mas também, né, a aprendizagem emocional, né, que a gente fala de sentimentos, fala de intuições, fala de experiências, é importante também, né, levar em consideração para a resolução de um determinado problema, tá? Bom, depois de identificar os fatos, vamos para a etapa aí de avaliação desses fatos. Então, no momento da avaliação desses fatos, então, vai envolver aí uma função da relevância dos fatos que foram reunidos, vai, se fazer uma separação, né, daqueles fatos e vai separar os que realmente têm importância e aqueles que não têm tanta relevância para o caso. Então, por isso, importa indicar os fatos de maior e também de menor relevância nesse momento da avaliação, né, dos fatos. Aí, ou através de uma indicação ou sinalização, né, separação dos itens, vai estar aí, né, fazendo essa pontuação, né, dos fatos relevantes, mais importantes e os que não têm importância. E, por fim, né, seguindo aí, a identificação do problema. Qual é o problema? Então, você tem que chegar ao problema. Seu estudo de caso tem uma problemática ali, né, para ser analisada, para buscar uma solução. então, na identificação do problema, então, vai partir, né, de mais um, mais um comportamento que deve identificar o quê? A situação delicada daquele caso. E, de forma clara, é, buscar a compreensão do caso, né, buscar os elementos centrais que faz parte daquele problema, né, e os possíveis desdobramentos que pode ter aquela problemática tratada ali, tá, porque muitas vezes você pode ter, é, um problema central e um desdobramento daqueles problemas, né, se for dessa forma, então, vai implicar em tal decisão ou em tal situação. Então, são os desdobramentos que podem ter ainda na problemática central. e a identificação das alternativas de solução para o problema que foi colocado, né, naquele estudo de caso. Então, nesse momento, é, vai se buscar uma solução para, ou diversas soluções, né, para aquele problema apresentado e vai ser relatado ali todas as alternativas possíveis, todos os desdobramentos também, que podem ter no presente no futuro dessas alternativas de soluções que são propostas pelo grupo, por exemplo, né, quando estudo de caso ele é aplicado no grupo. Tá, pessoal? E dentro dessas alternativas, enfim, a escolha da alternativa que se apresenta mais adequada para a solução daquela determinada problemática. então aí o grupo vai chegar a um consenso e vai escolher aquela alternativa, aquela solução, né, que foi discutida, que foi embasada para solucionar aquele problema que foi proposto ali no estudo de caso. Bem tranquilo, né, o estudo de caso. Bom, então no estudo de caso também não pode faltar o quê? Implementação. não é somente buscar alternativa à solução, mas no momento que a gente fala da implementação, que deve ser uma etapa, é uma etapa, né, do estudo de caso, vai ser apontada aí com base nos elementos que são envolvidos ou que foram envolvidos, uma proposta para implementar aquela solução que foi escolhida. Como é que eu vou implementar aquilo? Como é que eu vou aplicar? Tá, então tem que haver o processo de implementação. e o respeito, né, as percepções e sentimentos. Então, no momento da discussão da melhor alternativa, não haver, né, aí, preconceitos, não haver juízo, né, de valor, usando, respeitando, né, deve-se buscar o respeito, a opinião, deve-se buscar o respeito, as considerações que cada componente, né, no caso aqui, a gente está direcionando para o estudo de caso em grupo, que cada componente, ele está trazendo ali como forma de resolução, tá? Então, o estudo de caso, ele se, se apresenta, né, como, hoje, como uma técnica cada vez mais usual, cada vez mais usual no ensino superior, juntamente com o seminário, tá, das que nós vimos até agora, são as duas mais utilizadas, o seminário e o estudo de caso. Mas, como eu também já tinha colocado, as demais, não, não perdem aí as suas contribuições e também devem ser usadas, devem ser implementadas e que vocês possam conhecer, né, cada, cada técnica hoje, comigo aqui, e que realmente sirva, né, aí, para que vocês coloquem em prática durante a aprendizagem no ensino superior. Palestra, palestra comum, né, a palestra é uma técnica comum, a palestra também é uma atividade pedagógica e ela é centrada na exposição oral, né, então, centrada na exposição oral, tem uma temática também específica, tem o objetivo de suscitar, de motivar, de esclarecer, né, aí, ou divulgar conhecimento e também, né, a palestra traz as experiências, as contribuições dos trabalhos que são desenvolvidos também pelo palestrante acerca de determinado assunto ou de determinado tema, tá? A palestra ela é desenvolvida de uma forma metódica, né, ela já tem um assunto ali pré-estabelecido, tá? Um assunto que vai ser exposto sem maiores aprofundamentos, porém, de forma esclarecedora, tá? e ao mesmo tempo para contribuir, né, com os que estão ali participando, os que estão ali envolvidos naquela palestra, tá? Então, vai contribuir evidenciando aí a relevância de determinados estudos, de determinadas experiências que o palestrante, ele vai estar trazendo para aquele público que está ali assistindo aquela palestra. A duração da palestra, pessoal, vale se orientar, né, que uma palestra, né, o tempo aí que é direcionado é de uma hora a uma hora e meia, né, e também na palestra é necessário, né, abrir aí, né, para as colocações, para as indagações quando, assim, né, o contexto couber, tá, gente? E o palestrante também, né, o palestrante também ele vai estar colocando, né, ali o seu planejamento da palestra, se ele vai depois da exposição, né, se vai haver um aumento de perguntas ou se durante a exposição ele já se coloca para intervenções, para perguntas, então é importante essa organização aí em relação à palestra. E conferência? Olha, a conferência ela é uma técnica muito utilizada aí, né, por especialista, tá, então a conferência é presidida por especialista, é também uma exposição que ela é científica, ela é oral, né, e aquele especialista ele vai discutir determinado tema de conhecimento, né, da sua área específica, geralmente é assim, né, e vai expor aquela temática na sua conferência, tá, então o término da conferência, o conferencista, né, ele poderá facultar os participantes a formular, né, aí as indagações, os pontos de vista a respeito aí da sua conferência, tá, a conferência também é vista muito em congressos, né, temos os congressos, tem também diversas conferências. E qual a duração de uma conferência adequada, né, para uma conferência? A conferência, ela tem uma duração de adequada de mais ou menos uma hora, tá, uma hora, e nessa duração de uma hora, é considerado, né, dentro dessa uma hora, geralmente 30 minutos para a exposição e depois 30 minutos para as, é, as colocações sobre aquele assunto que foi discutido. Beleza? Então também uma técnica que é simples, porém, é uma técnica feita por um especialista, especialista em determinado assunto. E, por último, eu deixei aqui para abordar o TCC, o temido TCC, que é uma técnica, é uma técnica e é um processo, né, que todos os estudantes, eles passam, né, ao final do seu curso, certo, de uma aprendizagem significativa, de pesquisa, de crescimento em conhecimento, né, para a sua formação, na sua área específica, também faz parte das atividades curriculares, tem que ter um orientador, né, é orientado, né, por um professor especialista do próprio curso. E, eu trago aqui a fala de Severino sobre o TCC, o TCC, conforme o Severino, contribui para a aprendizagem do aluno e assim, é de extrema relevância para a sua formação. Então, deve ser entendido e praticado como um trabalho com formato científico. Nesse bate-papo nosso, a intenção aqui é mostrar a técnica do TCC, né, no momento de sua apresentação, os pontos principais que devem ser trazidos para a aplicação do TCC. mas, né, sabemos que o TCC, que trata-se de uma pesquisa, né, acadêmica, respeitando os critérios, as regulamentações das instituições universitárias, cada, e os critérios das normas, né, da BNT, então, cada instituição universitária, ela também tem os seus parâmetros para a apresentação, para a confecção do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo, pode ser uma monografia, né, então, vai, aí, do, das, dos parâmetros, né, de cada instituição. O TCC é uma apresentação pública, tá, então, o TCC, ele é apresentado para uma banca de examinadores, onde é feita uma avaliação final do trabalho, né, do trabalho ali que está sendo apresentado. Então, é importante observar que essa apresentação pública, ela, né, deve ser feita em local que seja de acesso a todos, né, divulgada de forma antecipada a apresentação, né, para que qualquer pessoa, ela possa estar aí, né, participando, ok, pessoal? E, muitas preocupações surgem no momento da defesa do TCC, né, muitos sentimentos também, né, afloram sentimentos de nervosismo, né, o nervosismo, as questões de como apresentar, de como defender, então você tem todo um processo de confecção, né, do seu TCC escrito, ali junto com o seu orientador, as etapas TCC1, TCC2, e chega o momento da defesa do TCC. Aí eu coloquei aqui até duas, né, uma, melhor dizer, uma notícia, né, aí que foi em 2012, que foi publicada na Folha de São Paulo, né, estudante foja sequestro para não entregar a TCC. Então, é um momento que o estudante, ele passa, né, também por um processo de enriquecimento acadêmico e que deve ser feito, que deve ser feito e acompanhado, né, com todos os passos para que no momento da defesa não aconteça, né, um caso como esse, né, várias situações, elas, elas podem, né, se apresentar, nós sabemos, no momento de, de confecção de um TCC, afinal de contas, é, nesse, nesse momento que o aluno, ele também vai trazer o seu senso, o seu posicionamento como pesquisador, né, e é um momento que vai ser produzido um material científico que abre outras portas, então, é um momento de extrema importância e que deve ser construído, como eu disse, né, seguindo todos os passos atendendo os critérios que devem ser colocados no TCC para que não haja, né, aqui, uma situação como essa, né, que a gente está vendo nessa, nessa reportagem, né, então, até mesmo de, de, de brincadeira, mas, é, que pode, né, que infelizmente pode, aí, né, tirar o momento é, tão esperado, né, pelo estudante. Bom, e quando eu vou fazer minha defesa, qual o tempo que eu tenho para fazer minha defesa? A defesa do TCC, ela é de 10 a 25 minutos, mas isso é geral, professora? Não, é, aqui é um tempo, né, direcionado, porém, cada instituição, ela também, né, tem, aí, a liberdade de estar, é, colocando, né, o tempo de apresentação, mas, conforme a BNT, né, as normas gerais, então nós seguimos, aí, esse tempo, né, que é mais ou menos um tempo padrão, então você tem de 10 a 25 minutos para a apresentação do seu TCC. Aqui eu coloquei uma, uma, é, chargezinha, né, mas que, é, fica aí para depois vocês, é, lerem, né, se aterem, é, para ilustrar, né, a importância do tempo na defesa do TCC, é algo que inquieta muito o estudante no momento, né, que vai apresentar aí sua defesa. E como é que pode ser essa defesa? Daqui a pouco eu falo mais nas condições aí, né, do tempo, tá, que é importante. Bom, a defesa do TCC, ela pode ser, por exemplo, um pôster, né, no caso do pôster, o estudante deve também ter a preocupação, claro, com o tempo, né, você tem aquele tempo de 10 a 25 minutos, então você vai apresentar o seu post, trazendo os principais aspectos naquele tempo que foi estabelecido. A preocupação também com a vestimenta, não só para a apresentação do TCC, mas para a apresentação, né, de qualquer outro trabalho feito em sala de aula, né, então, para o TCC especificamente, é direcionado um traje de suporte fino completo, completo, né, é, na apresentação do TCC, no caso do post, começar se identificando, agradecendo ali a presença da banca, né, perdão, ler o título do seu trabalho, é, comentar, ler a introdução do seu trabalho, é, falar os seus objetivos, a metodologia que foi utilizada para a confecção do seu TCC, né, ler os resultados, as discussões, comentar esses resultados e discussões, né, falar sobre a sua conclusão e agradecer, né, a participação aí, de todos presentes. Então, no roteiro de apresentação que a gente está falando, de apresentação, viu, gente, nós não estamos falando aqui dos pormenores do TCC, e a gente precisaria de um outro momento para estar discutindo, né, todo o passo a passo da confecção do TCC. Aqui nós estamos nos atendo à apresentação. Quando a defesa é a do TCC em slide, né, como se colocar, né, no momento que eu vou fazer a minha apresentação em slide do meu TCC, se você está na dúvida, né, se você está na dúvida do que colocar nos slides, então, geralmente, a instituição, ela tem um modelo, né, um modelo de apresentação que vai ser seguido, então, você vai trazer a introdução, você vai trazer a sua justificativa, vai trazer, claro, né, a temática, os objetivos, a metodologia, o desenvolvimento do seu trabalho, os principais pontos que você abordou ali no seu TCC, em capítulos, né, enfim, vai trazer a conclusão do seu trabalho, as considerações finais do seu trabalho, tá, e por fim, também vai agradecer a banca, no momento da apresentação da defesa de TCC, que é feito no slide, muito cuidado também deve-se ter na preparação dos slides, né, que, né, deve seguir, né, ter o cuidado em seguir, né, as cores, que sejam cores desutilizados padrões, cuidado com a ortografia, no momento que você tá ali, apresentando, confeccionando, para apresentar, melhor dizendo, o seu slide, né, esse, esse cuidado da revisão do material, saber que o slide, ele é um componente da sua apresentação, né, onde você pode tá usando como auxílio aquele slide, mas, né, que a apresentação do seu TCC, ela, né, é um conjunto, tá, é um conjunto de que, professora? Do seu domínio, né, da sua pesquisa, dos resultados que você obteve ao longo, né, desse TCC, e que o slide, ele vai servir, como eu disse, de suporte, para brilhantar, aí, esses, os seus resultados, tá? O que é que é o mais, o que é que é mais importante no momento da defesa do TCC? Então, você tem que estar com uma postura tranquila, né, confiante, seguro, ali, é, do seu tema, né, da sua pesquisa, é, com o domínio, né, do seu conteúdo, então, o mais importante, e a questão do tempo, né, como eu tinha dito a vocês, eu ia voltar a falar do tempo, respeite o tempo programado, então, se é 25 minutos, eu preciso apresentar dentro daqueles 25 minutos, e para respeitar o tempo programado, eu preciso, né, treinar, eu preciso, né, aprimorar, é, a minha, a minha postura, né, primeiramente, começando com a, a pontualidade, né, a pontualidade, é, é, é muito importante, no momento da defesa, de TCC, então, eu vou procurar chegar, é, se minha defesa, né, for de forma presencial, se minha defesa for online, então, vou estar bem preparando, com antecedência, vou estar verificando, se meu material está todo ok, né, é, vou estar ali, à disposição, né, com o tempo, aí, antecipado, para que, é, nada saia errado, durante esse percurso, coloquei aqui, uma, né, uma fala aí, na figura, aí, do Kiko, né, do Chaves, né, se não for para chegar atrasado, eu nem vou, então, imagine, no TCC, não existe atraso, tá, é, para apresentação do TCC, não cabe atraso, então, a pontualidade, ela é essencial, e aí, a pontualidade, ela é arte, né, de não desperdiçar o tempo alheio, que a gente não esqueça, né, dessa, dessa questão aí, que nós estamos apresentando também para alguém, né, vamos apresentar para alguém, então, esse tempo deve ser respeitado. E, o tempo, é, colocando aí, né, é, na fala bíblica, né, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né, o tempo aí, ele é igual para todos, mas, no momento, é, embora não consigamos fazer todas as coisas, né, mas sempre teremos tempo para aquilo em que há um propósito, no momento que você está defendendo o seu TCC, há um propósito, então, você tem que ter, aí, tem que respeitar ali, aquele tempo que é lhe dado para fazer, né, a sua defesa, tá, pessoal, isso ocorre com, como eu tinha colocado, né, com, é, um planejamento, né, o planejamento do seu tempo, é, o treino que é, precisa ser feito para que se cumpra, né, a segurança, a tranquilidade para que se cumpra, ali na sua apresentação do TCC, o que foi proposto. E os recursos, os recursos audiovisuais, que são utilizados durante a apresentação do TCC, né, então, você pode utilizar aí, diversos recursos, né, recursos audiovisuais na apresentação do seu TCC, né, pode usar aí caixas de som, pode usar, é, o, o, o retroprojetor, né, multimídia, trazendo, né, informação que você julga coerente para, é, implementar a sua apresentação, tá, então, sempre lembrando, que o comunicador, né, detém a informação, tá, e que, os recursos, vai ser somente o que? A forma de transmissão para atingir o seu público, o que vai receber a informação, né, então, aí, né, o comunicador, no momento da defesa do TCC, você é que detém a informação, é você que está ali, né, trazendo, expondo, ali, né, aquela informação, o seu conhecimento, e, você vai usar os canais de comunicação, que são os recursos para atingir, aí, né, a informação, ou, o seu público com a informação que você deseja. Então, esses recursos audiovisuais, eles são utilizados, para ampliar, né, a compreensão dos ouvintes, para ajudar também, aí, a reter as informações no tempo que, é, pode ser mais prolongado, para organizar, para esquematizar a sua apresentação, né, então, o recurso visual, perdão, nunca pode suplantar a importância do palestrante, tá, então, Polito é que fala, né, sobre essa questão, então, é, os recursos visuais, eles são canais, tá, são canais, para que você utilize a, a informação, para chegar no seu público, aqui é um livro, tá, pessoal, que é, de Reinaldo Polito, né, é, sobre recursos visuais, é, nas apresentações de sucesso, como utilizar, como fazer uso desses recursos, de forma correta, então, estou trazendo aí, para vocês, é da editora Saraiva, para complementar, né, o que nós estamos discutindo aqui, e, os recursos audiovisuais, né, o que é que, eu devo, como, o que é que eu devo trazer para os recursos audiovisuais, em uma apresentação do ITCC, por exemplo, eu posso trazer comparações numéricas, eu posso apresentar dados estatísticos, eu posso, é, destacar informações essenciais, eu posso expor dados que são técnicos, que são científicos, eu posso também informar o lançamento de um novo produto, de um novo serviço, ampliar a minha retenção de informações dos ouvintes durante a fala, esclarecer os conceitos, os procedimentos, ou as ideias, orientar o raciocínio, né, aí, na apresentação, é, mostrar objetos, a importância da visualização dos objetos, estabelecer também relacionamentos, estabelecer também relacionamentos, né, através do audiovisual, mostrar o organograma, tudo isso eu posso estar fazendo, né, com a ajuda dos recursos audiovisuais, e esses se tornam importantes, é, auxiliares no momento de uma apresentação, seja ela de ITCC, né, ou outra, né, que possa ser utilizada no meio acadêmico. Então, esses recursos audiovisuais, né, é importante salientar ainda, conforme, né, Paulito, que o visual deverá estar perfeitamente associado ao conteúdo, né, então, o que você está, é, discutindo, tem que estar associado ao que você irá mostrar, né, e vários recursos também podem estar sendo colocados, como o uso do quadro branco, flipchart, e folheto para apresentação, né, modelagens, objetos, projetores, projetores de filme, multimídia, são todos recursos, né, audiovisuais, exemplos de recursos audiovisuais aí para vocês. E a preocupação, a preocupação que deve-se ter no momento de apresentar os recursos audiovisuais, então, a preocupação com os erros de português nos slides, como eu já tinha colocado, o posicionamento durante a projeção, né, o cuidado de se posicionar de forma correta para não atrapalhar, não estar aí, né, atrapalhando a projeção de alguma forma, ou, né, não estando num lugar que seja, né, aí, coerente com o momento da apresentação, ter cuidado com a sobrecarga também visual nos slides, os slides que a gente chama na linguagem popular muito poluído, então, sempre ter o cuidado de estar trazendo aí os textos de acordo com, né, a necessidade, ter cuidado também com o excesso número de slides, né, utilizados, se você tem uma apresentação de 10 a 25 minutos, então você vai fazer ali o quantitativo de slides que compreenda esse tempo, não adianta você fazer um quantitativo superior que não vai dar, e acaba prejudicando a tua apresentação, tá, e sempre, pessoal, testar os equipamentos, tá, sempre testar esses equipamentos antes das apresentações para evitar, né, aí, acontecimentos que não estão previstos, tá, e a gente sempre fala do plano A, plano B, plano A, plano B que nós temos que ter no momento de uma apresentação, fica a dica. Eu trouxe esse slide para mostrar para vocês a questão do gerenciamento, né, que a gente tem que ter em relação aí ao nosso poder emocional, então, gerando poder emocional através das palavras, Então, é interessante esse dado aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, então, vejam o seguinte, então, preste atenção ao que nós sempre, né, prestamos atenção ao que não está sendo dito. O que é que acontece? Então, as palavras provocam de 7 a 10% do impacto total, certo? Então, nossas palavras provocam aí de 7 a 10% do impacto total em relação aí ao poder emocional. A voz, de 20 a 30%, né, nos impacta. E a linguagem corporal, vejam, de 60 a 80%, né, o nosso corpo também fala, a maneira de você se portar durante uma apresentação é muito importante. Então, é só um dado, né, de extrema relevância para que a gente possa utilizar bem esse conjunto e, né, no momento de uma apresentação, ter êxito, né, sabendo gerenciar aí o poder ou gerar o poder emocional nas pessoas, tá? Então, é um dado aí que é bastante relevante durante, aí, para conhecimento, né, durante uma apresentação. E, para uma boa apresentação, qualquer técnica que nós vamos aplicar, seminário, né, no momento do TCC, no momento de um painel, precisamos de treinamento. Quanto mais nós nos aprimoramos, mais segurança nós teremos daquilo que nós iremos abordar, iremos apresentar, dominar, aí, o que iremos falar é muito importante, né. E nossa emoção, nossa emoção, né. Sempre que estamos nos direcionando, falando, articulando, nossa emoção está colocada, né. Então, fale com entusiasmo, vibre com a sua mensagem, demonstre emoção e interesse nas suas palavras e ações. Assim, terá autoridade para interessar e envolver os seus. Então, precisamos falar, né, precisamos mostrar entusiasmo naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos articulando. Então, também, né, gerenciando nossa emoção no momento de uma apresentação, no momento de uma exposição. isso também, pessoal, é muito importante. E, né, por fim, eu trago aqui as referências que foram utilizadas para esse bate-papo com vocês. Então, falamos sobre algumas técnicas de apresentações, né, trazendo as principais, discutindo aí, como fazer, né, discutindo, como se apresentar, conhecendo um pouco dessas técnicas para aprimorar aí os conhecimentos, nossos conhecimentos, né, durante a nossa aprendizagem acadêmica e também, né, durante todo o percurso da nossa vida profissional, afinal de contas, sempre teremos a necessidade de aplicar uma técnica ou outra, né, aí no nosso caminhar acadêmico profissional, o que faz, né, de extrema relevância aí a gente dominar, conhecer, né, se aprimorar nessas técnicas aí de apresentações, né, que nós temos no meio acadêmico, no meio profissional, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que realmente enriqueçam aí os conhecimentos, né, de vocês, tá? Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto